Oi gente, muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. No vídeo de hoje, sem enrolação, eu vou mostrar as opções de comidas congeladas aqui nos Estados Unidos. É claro que eu estou apenas no supermercado, eu escolhi mostrar essa variedade no Walmart para que vocês possam ter uma ideia de valores e também da variedade de produtos que tem de comida congelada. E lógico que eu não vou falar para vocês sobre o valor nutricional. É claro que muitas dessas comidas tem muito sódio, mas a praticidade na hora de você poder chegar ali, pegar um produto, botar no micro-ondas e comer tudo muito rapidinho. E confesso que algumas dessas comidas eu já provei, elas são maravilhosas. Tem opções low carb também e aí vocês vão dar uma olhada no vídeo e tem os valores. Então é um vídeo bem dona de casa, bem comprinhas de supermercado. E se você gosta desse tipo de vídeo, já deixa um like no início e me diz aí se tem algum desses produtos que vende na sua cidade e de repente bota aí nos comentários o valor que é desses produtos no Brasil para a gente poder fazer um comparativo. Essa é uma opção de comida chinesa e você vai notar que aqui nos Estados Unidos a comida chinesa é bem tradicional. Essa comida chinesa congelada tem de carne, frango e vegetais. E olha o valor dessa comida, gente. Sim, aqui também tem lasanha, várias marcas e por 2 dólares. Essa é uma comida que é bem tradicional aqui nos Estados Unidos. É tipo uma massa de empada com vegetais ou carne, frango, porco, tem de tudo. E agora falando em economia, essa é uma das marcas mais baratas de comida congelada aqui nos Estados Unidos. Inclusive você encontra naquelas lojinhas de 1 dólar. Ela custa exatamente 90 centavos, 98 centavos. Não, 90 centavos, estava em promoção. Menos de 1 dólar essas comidas e tem uma variedade até bacana, gente. Olha só. Definitivamente essa não é a nossa comida brasileira. Mas essa marca, ela tem, sabe, uma comidinha que seria um fake de uma comida brasileira. Seria mais ou menos isso. Tem uma variedade muito grande, tipo aquela carne de panela, aquela carne com vegetais. Tem uma coisinha, assim, sabe, tipo gostosa aí nessa comida. E ela não é tão cara, custa 5,98. Olha a variedade dela. E chegamos na sessão de produtos gluten-free. Então vocês vão ver que a variedade aqui é muito grande. Tem pães, tortas, pizzas. Mas de olho no preço, porque em comparado aos produtos normais, os produtos gluten-free são muito mais caros. Olha aqui, um pão desse daí, eu já mostrei aí R$ 7,94. É claro que não dá para comparar os benefícios de um produto que é gluten-free para um produto normal, né? Mas olha, esse macarrão com cheese, ele está quase R$ 10,00, sendo que um produto normal custa aí numa base de R$ 4,00 a R$ 5,00. Então R$ 5,00 a mais nesse macarrão com cheese, porque é um produto gluten-free. Esses outros produtinhos que eu estou mostrando aí agora para vocês, é aquele tipo de produto que o americano inventa, sabe? Na hora de assistir um filme em casa, uma partida de futebol, são chamados snacks americanos. Então tem uma variedade muito grande. E tem coisa, gente, que eu só vi aqui nos Estados Unidos, como por exemplo, esse bolinho, sabe? Que ele tem um queijo dentro. Esse Doritos, que é um salgadinho, sabe? Que dá para você assar, não parece com a nossa coxinha, mas vá lá, né? Com muita criatividade, mas tem toda essa variedade aí. Fora os hambúrgueres que você também pode comprar congelado. Eu amo poder mostrar um pouquinho da minha rotina aqui nos Estados Unidos. Fica com Deus e até a próxima! Fica com Deus e até a próxima!